MC Rick, Rick é o vlog, essa é pra tu embrasar Eu vou botar no C, cê vai receber e eu vou gozar Cê vai me mamar pra valer e eu vou te empurrar Eu vou botar no C, cê vai receber e eu vou gozar Cê vai me mamar pra valer e eu vou te empurrar Glock camuflada, combina com o traje Ela fala que eu sou talha, eu confirmo que é verdade Mas nem é minha culpa, é consequência da vida Eu não acredito no amor puro, se eu vivo a putara Ela brotou no Gazei, nóis fuma um, nóis fuma dois Nóis mal se fala, já vai direto pro Tio Ela brotou no Gazei, nóis fuma um, nóis fuma dois Nóis mal se fala, já vai direto pro Tio Eu vou botar no C, cê vai receber e eu vou gozar Cê vai me mamar pra valer e eu vou te empurrar Eu vou botar no C, cê vai receber e eu vou gozar Você vai me mamar pra valer e eu vou te empurrar Ela joga o bundão pra trás, pro bonde dos mais pra frente Toma pente que é nóis que faz o diferente Pate mente pros pais e senta pai de gente Eu caburando chá, meu olho chegou a virar quando ela lambeu A cabeça do jubileu A cabeça do jubileu Caburando chá, meu olho chegou a virar quando ela lambeu A cabeça do jubileu A cabeça do jubileu Quero ver o Lopes, presta o Gazei, ele aí pra nóis finalizar do jeito certo Eu vou botar no C, cê vai receber e eu vou gozar Cê vai me mamar pra valer e eu vou te empurrar Eu não vou tancer, cê vai ser bem, eu vou gozar Cê vai me mamar, pra valer, eu vou te empurrar Eu não vou tancer, cê vai ser bem, eu vou gozar Cê vai me mamar, pra valer, eu vou te empurrar